Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 30 de 8 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também. Lembrando, portfólio aberto na aba comunidade do canal e no Instagram. Além das posições, no final de cada vídeo das análises, está a coisa aqui da organização, o vídeo da organização do canal é bem importante para entender como é que funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, um volume misto com pânico e descabido. A parte ali da azul chamando atenção, obviamente, peço até desculpa que ontem não fiz, desculpa mais ou menos, porque ontem não fiz o ativo chamando atenção, porque era um ativo que estava chamando atenção e a gente teve short atrás de short atrás de short sobre aquilo. Então, basicamente, aquilo ali ficou como uma parte relevante. Acontecimentos, a gente teve ontem publicado um BEM, fazia tempo que eu não fazia um BEM, acho que a última vez foi em março, vídeo aqui no canal, está falando ali, definitivamente, explicando ponto a ponto aquilo ali, para eu mandar para os amiguinhos que não entendem isso, certo? Explicando ponto a ponto do porquê que grupamento não tem efeito real, então não faz sentido dizer, ah, o grupamento vai ser negativo, não tem qualquer relevância para a operação. E aí lá eu explico a fundo, está a azul passando por forte queda com notícia de que uma fonte disse que, em último caso, talvez poderia ser que eles pedissem Chapter 11, que seria a recuperação judicial nos Estados Unidos. Aquilo ali muito provavelmente colocado numa reunião como uma das possibilidades. Eu estava até rindo ontem, pensando que deve ter sido do tipo, o cara falou, você pode dar uma olhada no capítulo 11, aí o cara falou Chapter 11, aí o outro entendeu Chapter 11 e aí, pimba, jogou para algum jornalista, certo? Brincadeiras à parte, a Azul já falou que não é planejamento deles entrar com recuperação judicial. Eu gosto de me basear nas informações que eu tenho, não em confabulação, com base em medo, certo? Não gosto de entrar na vibe do começar a entrar em pânico por causa de medo, de, ah, o que vai acontecer, o mundo vai acabar. Então, assim, com base no que a gente vê nas análises, a operação não deveria ter problema propriamente para cumprir com as obrigações financeiras. Então, assim, a lógica para pedir uma recuperação judicial eu não vejo. É que nem aquela situação lá do Grupo Caso Bahia, existe a possibilidade? Sempre existe, certo? Sempre pode ter algum tipo de coisa nesse gênero. Eu não vejo qualquer racional que leve aquilo, ou, mesmo que fosse o caso, não veria como algo que fosse feito por causa de incapacidade. Talvez uma jogada estratégica, alguma coisa assim. Mas, olha, honestamente, eu não vejo qualquer racional que leve a operação a chegar naquele ponto de, efetivamente, pedir recuperação judicial. Porque se você olha as contas da operação, você vê ali o alongamento, o endividamento. Imagino eu que isso, como foi lá atrás com o Grupo Caso Bahia, deve se tratar de uma tentativa ali de reajustar a alavancagem, a estrutura de capital, o endividamento, para poder ficar mais confortável, especialmente tendo como motivação esse momento mais pressionado com o Rio Grande do Sul, aumento do dólar e por aí vai, certo? Você tem ali explicado o ponto a ponto da quantidade de coisas que afetou a operação na análise do segundo trimestre. Então, assim, volto a reforçar. O que a gente falou ali com base no que eu tinha visto, que foi falado no canal com base no que eu tinha visto no Rio inicial ali, veio na sequência confirmado pela operação, dizendo que basicamente era aquilo. Eles tinham 300 opções de como lidar com o endividamento. estão justamente buscando reorganizar aquilo, reestruturar aquilo para ficar da forma mais confortável possível. Isso é algo que é feito consistentemente. A diferença é que quando o mercado escuta qualquer notícia que pode servir como gatilho para entrar vendido e causar e trazer pânico, é isso que acontece. Eu continuo muito tranquilo. A gente teve aumento de posição duas vezes ontem, certo? A mais próxima ali, eu falei inclusive no canal lá, foi no 5,87, mas acabou que entrou em leilão na hora, então acabou pegando só no 5,74. Então vocês podem ver que o vídeo que eu falo é uma coisa e quando eu posto ali o coisinha que eu vi efetivamente o preço médio pago, foi 5,74, por causa do leilão que estava acontecendo no momento. Continuo vendo assim, até o momento, não gosto de tomar decisão com base em pânico generalizado. Foi assim que a gente acabou queimando um monte de gente sem motivo, por causa de bruxaria, século 15, se não me engano. 15, 16, alguma coisa assim. Então assim, não vejo qualquer racional para o século ali desconsiderem, porque eu realmente não tenho ideia de qual é a temporalidade da coisa, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então assim, não vejo racional para tomar decisão com relação a isso, a gente continua observando e vamos vendo, mas assim, não vejo com base nos fatos, com base no que a gente tem de relevante, explicado, exemplificado, comentado no canal, eu voltaria na análise passada. Não tem qualquer racional para um pedido, a operação não está passando por um aperto, certo? A operação está passando por um momento, onde pontualmente no trimestre o resultado foi mais negativo, mas nada que descarrilhe a operação e faça com que ela vá em uma direção negativa. Outra coisa é isso, parar de pensar naquele sentido de, ah, a Gol, eu vejo bastante matéria, a única que não pediu recuperação judicial foi a Azul, que ótimo, sabe? A ideia de que é inevitável porque as outras pediram, é um negócio que não faz sentido, correlação e causalidade são confundidas nesse tipo de situação. Passando aqui, a gente tem a Rachuelo com o Collab, com a marca Nini, da Carol Selico, imagino que seja assim que se pronuncie, eu não conheço bem a marca aqui, mas a Riachuelo, da Guararapes, que a gente tem no portfólio, tem um histórico de Collabs bem-sucedidos, o que chama mais atenção com o Karl Lagerfeld, tempos atrás, que liquidou na hora, então assim, esse a gente tem algumas marcas ali no portfólio, no portfólio que fazem Collab muito bem, né? O caso da Alpargatas com a Dolce & Gabbana recentemente, a Riachuelo tem um histórico também bem positivo de fazer Collab, então vejo isso como um movimento que pode ali. dar uma esquendada na marca, eles fazem raramente, mas quando eles fazem é sempre muito bem-sucedido. Se não me engano, teve uma com a Disney também, que também foi muito boa. A Iguatemi entrando com a ação de despejo contra americanos, os passarinhos aparentemente insanos aqui, todos querendo participar na abertura de mercado. Iguatemi entrando com a ação de despejo contra americanos, aluguéis atrasados ali no valor de aproximadamente 3 milhões de reais, não vejo tanto o aluguéis ali como questão, a gente tem uma boa taxa de ocupação nesse momento, como explicado na análise, e inadimplência negativa com a galera pagando atrasados ali, aqui muito mais como positivo ali para o Iguatemi, a possibilidade de melhor uso do espaço, certo? Que para a gente ali, a gente tem um portfólio mais concentrado e com espaços que fazem muita diferença para a operação como um todo, dado a relevância das marcas que ocupam aquilo, e deve ser um espaço grande, se não americanos, do que propriamente a questão do recebimento daquilo ali. E para americanas é mais um indicativo, mais um revés para ela. A Lopar vem sendo leilão agressivamente grande no Peru, 5 projetos de transmissão, com investimento estimado em 400 milhões de dólares, se não me engano, uns 2 pontos alguma coisa, bilhões de reais, mas é só fazer matemática, o RAPI, receita não permitida estimada total, de 60 milhões de dólares por ano aproximadamente, isso amplia consideravelmente a ambição deles na América Latina, os projetos da América Latina, isso aqui representa 61% do total estimado de RAPI até 2029. Eu não sou muito fã da operação, primeiro por causa disso mesmo, de operar em várias jurisdições diferentes, eu acho que só dificulta, você acaba tendo que ter um judiciário gigantesco para lidar com picuinha de cada tipo, de tocar transmissão em cada um dos países que eles operam, eles operam em vários, e outro ponto é que eles geralmente têm dificuldades, o fato de vencer o projeto de transmissão aqui, não quer dizer que é um projeto que vai ser fácil de fazer, eles tendem a operar em projetos que tem desembaraço a ser feito, sem ter problema e a última vez que eu analisei estava nesse esquema de pepino, atrás de pepino, atrás de pepino, eu acho que transmissão deveria ser um negócio mais suave a parte de construção, implementação, energização e aí botar para tocar, não deveria ter tanto rolo assim, certo? De qualquer forma, a informação está dada, XP acusada de pressionar funcionário, um funcionário levar o pai para investimento que deu prejuízo, sempre vamos acompanhar esse tipo de coisa, a gente teve aí processos, uma operação gigante vai ter processo de tempo em tempo, certo? Os da XP acabam chamando bastante atenção, a galera gosta do mercado, eu sempre acompanho, mas não vejo afetando nem vagamente a operação ou teste de investimento, é mais uma questão, parece, dado o fato de ter acontecido com um funcionário só, me parece ter sido algo pontual, se aconteceu, ser algo pontual de um gestor, de uma questão ali que acabou dando pepino, mau comportamento e por aí vai. CPI, o Consumer Price Index, o IPCA da zona do euro, com contínuo arrefecimento, está atingindo 2,22% analisado, convergindo para a meta, como comentado e esperado, pelo que eu digo aqui no canal, a gente está comentando isso consistentemente. Não vai ter recessão? Ah, vai ter recessão? Não, não vai ter, e a gente acerta. Ah, vai ter hard landing, a economia americana vai afundar, não vai, e a gente está acerta. Aqui mais um desses, certo? Quando começou a guerra da Ucrânia, o desespero generalizado, que a inflação ia tomar a Europa por causa do petróleo russo, e bababá, e o gás, e não sei o quê, a gente acompanhou o movimento, e a gente mostrou ali para onde ia, que tinha ali uma capacidade considerável de conversão, de convergência, desculpa, de convergência para a meta de inflação, e agora a gente vê ali chegando perto dos 2%, que é justamente o que eles estavam buscando há bastante tempo, então volto a reforçar mais um ponto aqui no canal, que a gente vai na direção correta, usando de racionalidade, baseando em evidência empírica, não em imaginação do mundo de Nárnia, certo? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, todos os ativos do portfólio, basicamente, certo? Desespero, descabido, a gente está aqui, coiote, para ir para cima de o que vier, e tem ordem para ser dada quando abrir mercado, vamos acompanhar, e aí, obviamente, ficar de olho ali no que acontece de desenvolvimento com relação a azul, mas a lógica da coisa, como um todo, continua mesmo, e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no Compom da Tese, mais tarde, o ativo, chamando a atenção no meio do dia, supondo que não entre mais um vórtex aqui de um ativo específico, certo? Daí vocês podem assumir que aquele é o ativo que chama a atenção, e tem propagandinha aí do canal para mandar para os coleguinhas sobre a Ambipara, a gente vai fazer várias dessas, mas essa é a primeira, para mandar para os coleguinhas, para justamente entusicar ali, chamar para o canal, o canal vai crescer, vamos embora galera, beijão!